Vamos lá, vai! Hello! Olá, meu nome é Emerson. Meu nome é Eliana. Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber. Queremos. E hoje a gente tá com mais uma edição do... Ela disse? Ele disse. Pois é. E aí fica aquele negócio, quem é que tem razão afinal de contas? O homem? Ou a mulher? Quem? Eu, né? Óbvio. Eu, né? Óbvio! Mas a gente tende a chegar num acordo porque é assim que a gente vive, né? Sim, senão a gente não ia conseguir viver, né? E eu tenho que agradecer porque um monte de gente comentando sobre esse nosso novo quadro, ela disse, ele disse, diferente, né? Mas... Questionamentos diferentes, questionamentos íntimos. O problema é que vocês não sabem que quando isso tudo aqui acaba, ó, porrada desce e solta. E sempre eu saio ganhando, eu bato. Mas é verdade mesmo, eu tenho que fazer o quê? Pela das contas, tudo bem, vai. Vamos começar? Eu tenho um assunto. Ela, na verdade, não viu isso. Eu fiz algumas surpresas, até porque eu queria que tudo isso não fosse pensar. Sim! Eu te falei uma coisa, mas infelizmente é outra. O assunto que a gente estava preparado pra conversar não é um assunto verdadeiro. Ai, não vale. O assunto foi o que eles pediram pra gente falar. Ai, não vale. Isso não vale. Tá preparada? Não sei. Vai ter que falar. Ok. Eu falo. Ok, então, mais uma vez pra lembrar, é sempre a visão masculina e a visão feminina de um casal falando sobre determinado assunto. E o assunto em questão é, tendo no relacionamento, como é que fica? Gente. Esse foi o questionamento? É. Meu Deus, o povo é louco? Depois da louca sou eu, né? Mas eu fico pensando, é verdade. Quando você está conhecendo uma menina, quando você está conhecendo um menino, tem todo aquele negócio de sedução, né? De ser bonito, de mostrar que você é um príncipe, que você é uma princesa. Mas aí vem a convivência. É. E? Não, dizem que a intimidade é um caminho sem volta, né? Essa é a verdade. Você acorda linda, maravilhosa. Assim, né? Na realidade, você se segura, né? Pra você não fazer nada. Você não faz número dois. Se bobear, você não faz nem número um. Você não come. Você sai pra jantar, você não come. Você não arrota. Nem pensar, imagina. Até pra você limpar. Você come o mínimo. Imagina comer. Você corta morrendo de volta. Pode me dar um milho aí, uma salada de alface, cheia de alface grudada aqui. Não, você não come alface que você tem meio de cá com bem de sujo. Você não chupa sorvete. Porque você fala, quando o cara fala, nossa, essa mulher não se preocupe em engordar ou não. É verdade. Quer dizer, você tem uma série de cuidados. E aí você levanta, você tá sempre... Ai, toda bonita assim. Imagina, peidar, jamais. Jamais. Mas quando chega a intimidade, não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí você já fala, desculpa, eu tô indo pro banheiro. Não, então lá depois. Você tá falando de mim, hein? Ó. Ó. Que feio. Eu vou falar dela também. É o que eu disse. Que feio. Contando minha intimidade desse jeito. Mas, ó, é verdade. Quando eu faço número dois, ó, é uma bomba atômica que cai na casa. Não, não. Mentira. Não é tanto assim, não. Não, é assim. E já acostumei, né? Quer dizer, eu já conheço há tantos anos que já acostumei. Não, na realidade, não é todo filme. Ele fala assim, olha, gente. Não, é verdade. Ele chega assim. Olha, eu vou até o banheiro, mas não é legal você entrar depois, tá bom? Ah, espera-se mais ou menos uns 20 minutos. É, aí não. E da última vez eu tava passando mal. Eu tava passando mal. E eu precisava ir no banheiro. Eu tava realmente passando mal. Ah, e passou mal mesmo, né? Então, não tava do jeito que você falou. Não tava. Foi uma coisa assim. Você entra... Eu não sei o que... Sei lá, se minha pressão tava alta, baixa. Nem sei o que eu tava sentindo. Mas eu tive que entrar, lavar o rosto. Eu não senti nada. Ele falou, você vai ficar pior entrando aí. Não foi verdade. Mas é isso que dá intimidade. Então, se isso acontece, imagina eu com peido. Por que eu peido mesmo? É, de verdade. Muito. Mas, posso falar uma coisa? Eu nunca te vi peidando, irmão. Nunca. Mas, então, vamos... 8 anos. Eu não tô zoando. Claro que a gente não tem a convivência diária, né? A gente se vê, assim, anualmente. Tem todas essas coisas. Mas, eu nunca vi. E isso é uma coisa normal. Eu converso até com alguns amigos meus. Que tem maridos, que tem mulheres e vice-versa. E eles falam que peidam. Se você der um peido aqui agora, eu vou te olhar meio estranho. Eu não vou fazer. Se eu sou uma mulher fina. Mas, escapa. Bom, no meu caso, nem escapa porque eu já aviso. Vou peidar. Ele avisa. Ele avisa. É muito sério. Ele avisa. Ele fala, olha. Quer sair? Sai. Eu vou peidar. Ele fala, quer sair? Sai. Ou ele não sai. Xiii. A boca. Mas, olha. Eu sou comportado. Eu não faço isso no cinema. Não faço isso em teatro. Não faço nada disso. Não, ele é muito cheiroso. Vocês não têm ideia como esse homem gosta de perfume. Porque, assim, ele é... Aliás, eu tô até atacando a rinite. Ela tem um perfume que eu odeio. Que odeia. Odeio. Que é o perfume que ela mais gosta. Que é um perfume... Eu nem sei o nome. É o Sansara. É adocitado. É o Sansara. É horroroso. É o Sansara. É um perfume medonho. Mas, é medonho mesmo. E, quando eu sinto aquele perfume, eu passo mal. Ela não usa. Pelo menos isso. Até por uma testante que eu sei que ele não gosta. Então, eu uso outro. Mas, é o meu perfume preferido. Mas, voltando para a soma. Pode peidar aquela soma? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Você... É normal, gente. Todo mundo peida. Todo mundo caga. Todo mundo mija. Desculpa o palavreado. Nós somos nós, não é? Corta. A gente não corta. Gente, são as necessidades básicas, né? É óbvio que você tem uma conversa íntima com você e o seu banheiro. Não é? Só que, assim, na realidade, eu faço. Ele faz. Cachorro faz. Galinha faz. Por que você então que exige esse tabu de que não pode peidar? É porque fica uma coisa como se fosse, assim... É estranho. É como se fosse algo que não é bom para você e você está eliminando. O peido significa que as fezes estão quase chegando. Filosófico. Filosófico. Filosofia pura. Até nisso. Até nisso. Mas, tá. Então, eu vou um pouquinho além. Tá. O homem pode peidar, mas a mulher não pode peidar. Até quando você está em um relacionamento. Não pode, gente. Ah, eu conheço pessoas que, assim, peidam para a cara. Parece uma metralhadora, sabe? Quando você está escutando, está metralhando. Você está falando de mim, né? Não, não, não. Você é mais discreto. Eu sou mais discreto. Eu aviso. Bem mais discreto. Mas, você é pra dizer, honesta, eu não me lembro. Eu lembro uma vez só. De ter estudado, eu escuto o aviso. Aí você sai de perto, porque você não sabe se é a bufa que vai aparecer. Então, é melhor você não estar perto. A gente sabe, sim, que no relacionamento, esse tipo de coisa acontece. Acaba, sim, um pouco o encanto em algumas áreas, porque você vive com uma pessoa de carne e osso. Sim. É a realidade pura. É a tua cara. É a minha e proa. Verdade. Mas, eu acho que para o homem é mais difícil ver uma mulher peidando do que para uma mulher ver um cara. Você não acha? A gente vive num chão machista. Eu acho que a mulher... Exato. A mulher... Ai, não sei, gente. Sabe por quê? A mulher está sempre bonita. Notem para vocês verem. A mulher gosta de maquiagem. A mulher gosta de arrumar cabelo. A mulher tira a sobrancelha. Depila a perna e faz e acontece. Depila tudo e fica repaginada. Ela não é. É mesmo. Mas é. Parece que quando ela faz todo esse tipo de coisa, assim, para ficar bonita, como é que nisso vai se encaixar um peido? Não se encaixa. Eu não me sinto bem. Na sua frente e na frente de ninguém. É porque eu não me sinto bem. Mas ele já me viu passando mal. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem tranquilamente. Você já peidando. Eu não sei se você é um imunossazinada. Quando a gente, em 2000 e tal, que eu fui, a gente comeu. Na época eu não era vegetariana. E na época a gente foi comer com o querido, pode falar o nome? Pode. Com o querido Paulo Trevisan. A gente estava fazendo uma peça chamada O Estranho Caminho de Santiago. Nós fomos comer uma paeja. Lembra disso? Eu lembro disso. Fomos comer uma paeja. E eu não era vegetariana na época. Eu virei vegetariana em 2007. O que que acontece? Aquela paeja vai comendo, vai comendo, vai comendo. Aquilo é forte pra caramba. Eu fui pra casa dele. Durante a madrugada eu lembro que eu suava. Suava. Não pode ficar pra de mim. Nossa, eu tô passando mal. Eu tô passando mal. O duro não é você... Você... O peido, nem nada. O duro é você começar a vomitar na casa do duro. Peraí, pô. Sabe? Não, e o pior... Mas dá pra entender. É que ele tava desesperado. Você não falou que ele ficou desesperado. Tá, porque você entende, velho. Você fica preocupado com a pessoa até. Porque a pessoa tá desesperada na sua frente. No dia seguinte, você fala, meu Deus, como é que eu vou olhar pra isso? Aliás, você tava passando mal mesmo, né? Você falou, você tava mal mesmo. Eu falei, nunca mais eu como isso na minha vida. Mas se você parar pra pensar desse jeito, eu acho normal. Porque tudo tem uma fase, né? Step by step. Eu acho que o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo... Até quando você tem a pessoa e você tem toda aquela intimidade... Não precisa nem ser um casal de ter um relacionamento. Às vezes você pode ser tão amigo... O que eu acho de problema, e eu vou comentar, é que quando você... A dois, você tem que tomar cuidado pra intimidade não chegar ao ponto que você... Que vira desleixo. Por exemplo, existe o teu parceiro, qualquer sexo, tá? Caramba, tem gente que... Ah, tem uma relação? Então eu me largo, sabe? Tanto faz o cabelo, tanto faz o sombrancelha, tanto faz se eu tô gordos, tô magro. Sabe? Se eu vou ao banheiro, me limpo, não me limpo. Tanto faz, não é? Tem gente que é assim. Aí eu acho que tem que tomar cuidado. Independente de você estar convivendo com alguém... E você tá convivendo com você próprio. Você vai gostar do que você tá vendo no espelho? É, se você não se gosta, como é que o outro vai gostar de você? Como é que o outro vai gostar? Então assim, não é porque você vive com alguém... Por exemplo, ele já me viu sem maquiagem, já me viu com cabelo estranho... Já me viu de cara feia. Voltando de Melbourne, eu falei, tô com dor na perna, tô zoada, tô passando mal. Reclamando todo santo dia que ele tá gorda. Mentira. Toda vez, toda vez. Não tem um dia... Eu tô um pouquinho a mais. É, não tem um dia que assim, eu tô gorda. Eu falei que assim, a próxima fase agora é pra ele falar se o cabelo tá gordo. Não, mas gente, você vem pra Austrália, você come tudo quanto é doce, toma tudo quanto é refrigerante. Meu. E não beida. Only me. Eu não tenho esse problema. Only us. Eu não tenho esse problema. Austrália. Brasil, São Paulo. Mas pelo menos, como você disse, eu passo perfume, né? Então eu tenho lá do que compensa. Cheiroso, gente. Ele é cheiroso demais. Eu acho que até os gases, a flatulência não chega ao nível. Desculpa, gente. Às vezes eu falei pra ele, eu tenho a liberdade no seu canal de falar assim, porque eu sou produtora, né? Não, ninguém quer dizer, gente. Mas é dele, o programa é dele. Então eu tenho essa liberdade de às vezes colocar uma loucurinha assim. Você pode, né? Pra mim. Bom, o que você pensa a respeito disso? A gente queria muito que você colocasse a sua opinião aqui embaixo. Se um casal pode peidar na frente do outro, se é uma coisa normal, se isso destrói uma relação ou não. O Caetri, nossa, olha que coisa absurda. Se alguém disser, eu não fico com outra pessoa porque ela peida, porque ela roda, porque ela tem chulé. Mas aí... Gente, significa que tudo era muito frágil, né? Porque você não fica só com isso, você fica com o interno. É o interno da pessoa que vale pra você. Não é só o externo, né? Porque as coisas elas se modificam, o tempo modifica todo mundo, né? Fica mais gordo, fica mais magro, cai, envelhece. Nós não somos do mesmo jeito que oito anos atrás. Claro que não. A gente evolui, a gente piora, a gente melhora. Melhora, enfim, depende da fase, né? Você deve ter a liberdade com o teu parceiro daquilo que não te agrada você comentar com ele. Por exemplo, ele disse assim que eu nunca morei em apartamento, eu morei uma vez só, pra ser mais honesta. Você vai falar isso? Não, não. Pode, mas assim, o povo vai te zoar. Não, não é me zoar. Por exemplo, eu piso muito pesado no calcanhar. Pisa muito pesado? O que eu falo quando você tá chegando? É o elefante. Ele fala assim, nossa, pó, pó. Essa casa aqui da Austrália, ela tem um porão enorme embaixo. Então é normal quando você caminha fazer um barulho, é normal. E eu sempre morei em apartamento. Então quando você morei em apartamento, você é acostumado a prestar atenção pra não fazer barulho embaixo. E ela não. E fora que ela é uma delicadeza de pessoa pra andar de manhã. Quando ela acorda de manhã, ela parece uma tsunami, ela não vê o que tá acontecendo. É um elefante chegando. E eu falei isso. É um elefante chegando. Ele falou, é um elefante chegando. Eu sei que você tá vindo porque eu tô te sentindo. Mas a gente viu, a casa tá tremendo. A gente viu. Olha pra ela, era uma gérrima. Eu magríssima. Eu magríssima aqui. Tem um amigo nosso que fala, eu magríssima. Então agora, eu magríssima. Eu vermelhíssima, voltando de Service Paradise. Eu amarelhíssima com meu cabelo queimado de Service Paradise. O que que foi aquilo? Ganhei uma tintura, uma californiana. Ai, brincadeira. Mas o que que isso significa? É que você tem que ter essa liberdade pra falar com a pessoa que tá perto de você algumas coisas que te incomodam. Que não te incomodam, mas que venham fazer com que ela melhore. Ele disse assim pra mim, será que você consegue andar um pouquinho mais leve? Que às vezes você me assusta. Então é tipo assim, ai, se eu fosse ficar toda doida. Ai, tá me chamando de estranha, de popótamo, de, sei lá, de tiranossauro rex, qualquer coisa assim. Eu ia sair daqui, não fala comigo hoje, não quero com ela. Eu entendi que atrapalha ele. O casal tem que ter isso. O casal, quando eu falo, mais uma vez, casal seja lá do que for, de amigos, de familiares, casal mesmo, homem com homem, mulher com mulher, não importa. Ele dá essa liberdade, então a gente chega à conclusão que pode peidar. Que pode peidar à vontade. E que o outro não tem que se incomodar, porque são necessidades fisiológicas. Então é agora. Gente, não, já que o estúdio tá fechado, por favor. Não dá, eu vou... Tô com a limite atacada. Ai, que nojo. Ó, a bala. Ai, que nojo. Pode, mas, né, pega leve, né, presta atenção. A gente espera que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê... No próximo vídeo. Então. Namastê. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri